Estou aqui no sítio de João Vagimag, ali uma nova invenção para tirar abacate. Olha lá, olha a invenção lá. Nova invenção, pronto, já veio abacate do jeito ali. Olha uma olhadinha aqui, rapaz, aqui ó. Uma garrafa pet, né? É, tá bom, fica no jeito, sabia. Boa invenção. Cadê o sítio? Não está na nada não, mas na internet tem a nada. O Paulo, quem me conhece, a Paulo é da TV... TV, TV Paulo Galego. É aqui do YouTube, viu? Faz vídeos. Tudo da zona rural de Onápolis, da região. Não é isso? E cheguei aqui. Deparei aqui com essa situação aqui, o cidadão tirando aí, tirando abacate, com essa invenção aí, com a garrafa pet. O abacate já cai dentro da garrafa ali e pronto, dentro do plástico. Se estiver maduro não tem pra ir, não tem problema nenhum, né? O abacate estava perdendo, Paulo. É. E agora pronto. Olha lá, está caindo, tocando tudo. Pronto. E esse Edgar vai ser precíssimo. Foi ele que inventou isso aí? Vai ser estudado pela nada. Isso aí. Boa tarde, João. Boa tarde, Paulo. Você gostou da invenção do rapaz? Como? Se é duas cabeças, pensa mais do que uma, né, Paulo? E aí está... E é sempre um prazer receber você aqui no Rancho Vagmach. Tranquilo. Hoje o rancho está em festa. Estamos aí. Jovendo. O negócio aqui está bom. Estou meio carnaçado lá. Estou sempre assim. É, muito bom. É, depois que eu vou sempre inventando. E o cidadão inventando aí. Seu nome, chefe? Edgar. Ô, Edgar. Valeu. Edgar pintou. Pronto, Edgar. Quis é que você aí... Minha função é essa. Sempre inventando alguma coisa. É o inventor. Edgar o inventor. Isso aí. Estamos juntos, né? E outra. Agora o abacate pronto, né, João? É. Resolveu o problema? Resolvi o problema. E você aí? Eu sou o gerente. O seu gerente. Gerente. Ele deve ser o segurança. Deve ser o segurança. Eu sou o gerente. Agora eu mesmo. Esse aqui deve ser o quê? O gerente dos gerentes. É. Nós somos convidados. Convidados. Todo mundo. E eu estou aqui só filmando, né? Sim. Daqui a pouco vou botar no YouTube aí, viu? É. Mostrar tudo direitinho. Mostrar essa inversão. Né? Aí. O abacate. Pelo jeito, João. Não vai ficar um abacate agora, viu? No pé. Porque ele está caindo na cabeça da guerra. Aí, ó. Pronto, rapaz. E a carne também está... Para aí. Aqui é a churrasqueira. O fogo está muito bom. Muito abacate, né? Aqui. Muito abacate. Abacate agora é... A vitamina de abacate não é ruim, não. Vitamina de abacate, geladão de abacate. Acabou o problema. Acabou o problema. Você resolveu... O problema do João. O problema. Isso aí. Muito bom demais. Pois é. Diretamente do sítio aqui do Rancho João Vag Mag. Para todo mundo, né? Todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra. Isso aí, ó. Pronto. Pronto. TV Paulo Galego rumo aos mil inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva. Só aqui você vai conseguir três inscrições. Eu sei disso. É mesmo. Todo mundo aí se inscrevendo. Isso aí. Verdade. Verdade. Eu vou lhe contratar para fazer um filmagem para mim. Pronto. Estou à sua disposição. Nós vamos conversar. Pronto. Tranquilo. Valeu, Edgar. Pois é. Então, para você, muito obrigado, João. Valeu aí. Olha aí a pinha e a graviola daqui uns dias. Pronto. Tirar assim também, né? É. É. Tirar também com essa mesma armadinha aí. Com essa mesma invenção. Porque só assim, apesar que a pinha, né, João? Ela vai ficar muito grande, né? Ela fica, né? Vai ficar. É. Por aqui a gente já vê que... Que a pinha, ela tem um tamanho... Olha lá, ó. Ó. Ela tem um tamanho... Mas aí você pode achar uma garrafa maior, viu? Aqui, ó. Aí, ó. Essa invenção sua é uma invenção, mas que ela já existia, né? A gente sabe. Ela só aprimorou. Só que ele aprimorou mais um pouco. E isso, claro, vai trazer comodidade, né? Para todos que estão assistindo o vídeo, né? Que queira aí. E o bom que é uma coisa assim para fazer, né? É, e não gasta nada. Garrafa pet. É só cortar, enfiar na vara, né? Pronto. Tchau e benção. E aí, colher tudo que tiver. Claro que cai vai dentro, né? Hã? Mas eu acho, viu? Que tem garrafas com um diâmetro maior que há a possibilidade de você colher até jaca. Quem sabe? É, de cinco litros. Pois é. E aí não fica um. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Quer dizer que não fica um aqui. Fica não. Rapaz, isso aí. Bom demais. Valeu. Valeu. Para vocês aí, obrigado aí. Valeu. Todo mundo aí se inscrever no canal, viu? TV Paulo Galego. Rumo aos mil inscritos, tá chegando lá. João, obrigado aí. Valeu. Valeu, Paulo. Um abraço. Muito bem. Vamos já jogar aqui, já no ar, viu? Um abraço aí para essa turma sua aí. Curte o TV Paulo Galego. Paulo Galego, é. Quem não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Pois é. Direto aqui do Rancho João Vagimac, para todo o planeta. E vamos postar agora, viu? Postar e inscrito. Vamos botar agora aqui no ar, viu? No YouTube. Valeu. Você vai conseguir dez inscritos só hoje. Agora, tranquilo. Para você, meu. Muito obrigado. É isso aí, gente. Valeu. Você que é inscrito, que não é inscrito. Meu, muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.